Muita gente não sabe por que uma única pessoa deixa muitos criminosos apavorados. Esse é o presidente de El Salvador, que transformou um dos países mais perigosos do mundo em um país que você pode sair na rua sem medo. Ele que vem sendo muito criticado pelas organizações de direitos humanos pela guerra que ele fez contra as gangues do país. Ele que construiu uma mega prisão e mandou prender 63 mil pessoas ligadas às gangues que infernizavam o país. Segundo o próprio presidente, El Salvador está há mais de um ano sem homicídios e hoje é um dos países mais seguros da América Latina. Os que por muitos anos causaram luto e dolor a famílias salvadoreñas hoje são recebidos em seu novo hogar. Los que durante gobiernos corruptos foram protegidos, apoiados e financiados por políticos perversos agora cruzam os vasilhos da cárcel mais grande da América Latina para não volver a ver o sol. Sendo criticado, ele agora anunciou uma guerra frontal contra a corrupção do país. Ele prometeu construir uma nova cadeia só para corruptos e ainda diminuiu o número de deputados no país. E o Congresso de El Salvador já aprovou a proposta de redução de deputados no país. Mesmo com a pressão de organizações de direitos humanos, a aprovação do presidente no país passa de 90%. A construção do pior presídio do mundo acabou de ser concluída e a situação dos seus prisioneiros está sendo comparada à tortura. No ano passado, o presidente de El Salvador declarou guerra contra as gangues, que fazia o país ter a maior taxa de assassinatos do mundo. Ele prendeu mais de 63 mil pessoas e decidiu construir o maior presídio da América, para abrigar cerca de 40 mil prisioneiros. Cada cela terá lotação para 100 pessoas, mas parece que ninguém avisou isso para o arquiteto do presídio, que construiu cerca de 80 camas para cada cela e apenas duas pias e dois vasos sanitários. Além disso, nenhuma cela terá colchão, porção dos prisioneiros a dormirem no metal das beliches. Os presos também não terão acesso a visitas e nenhum contato com o mundo exterior. A alimentação do presídio será baseada em tortilha e feijão, e quando perguntados se serviram proteína para os prisioneiros, um deputado do país disse o seguinte. Muitas ONGs de direitos humanos estão criticando Nayib Bukele pelas condições desumanas dos presos, mas o resultado das suas políticas de extermínio ao crime reduziram cerca de 57% o índice de homicídios do país, e também aumentaram em 90% a popularidade dele entre os salvadoreños. Em 2021, Bukele tinha apresentado o Bitcoin como sendo a moeda oficial de El Salvador, e ele foi muito criticado por isso na época. Mas essa medida fez o turismo do país aumentar em 95% de acordo com especialistas. Mas me diz aí, você é a favor ou contra isso tudo caso acontecesse aqui no Brasil?